Música Fala gurizada Começaram mais vídeos no canal de Jesse Garcia Então hoje rapaziada Eu vou fazer um vídeo gravando pra vocês Trocando o rolamento do meu cubo Nova Tech dianteiro Ele tá com aquela famosa Folga Normalmente muita gente sabe que depois de um tempo Nova Tech da folga O meu não faz quando Não sei quanto tempo O cara usou sem trocar Eu quando já peguei já tava meio zoadinho Já quando peguei a suspensão Eu o cubo Daí eu vou trocar hoje Se eu conseguir E eu vou ensinar como que é que tira Porque tem muita gente que não grava isso Entendeu? Como que é que tira Já é um vídeo legal Porque tem muita gente que quer saber como que faz pra tirar Eu já achei 3 vídeos só Tipo certinho Como que é Normalmente as vezes parece traseiro Eu vou ter que trazer Tirar Mas o meu cubo é 20 de 20 milímetros Beleza rapaziada Vou deixar meu Instagram aqui O do Luciano também Beleza rapaziada É... Quer dizer pra vocês Se inscrevam no canal Deixem muito like Compartilhem os vídeos E deixem nos comentários O que vocês acharam do vídeo E dão ideias de vídeo pra mim Beleza rapaziada Então rapaziada Tá vendo Essa chave aqui Essa aqui ó Deixa eu A chave 17 Você pega essa parte maior Aqui Pega e faz assim ó Você pega Dá uma forçada aqui ó Dá uma saída É fácil O meu caminho Isso aí é fácil Tem um cubo que é mais novo É mais difícil de tirar Aí eu passo Aqui é o traseiro Vou ver se você tem um mapa Então certinho ó Vou trocar o ralamento Vou trocar o ralamento Vou trocar o ralamento Vai tirar o ralamento Aqui ou não Até aqui também Eu tenho que trocar o ralamento Aqui também É... Ah então rapaziada Quem sabe Eu já tinha postado o vídeo O que eu via E pra eu mostrar o melhor Certinho pra vocês Que eu quero dar uma gravação Que eu vou pedir Aí eu mostrando Só que eu não sei Se eu consigo tirar o ralamento Pra vocês Tirar o ralamento Daqui O outro ladrês saiu Tome e o outro ali Porque ele já tava melhorado Aí eu tirei o ralamento Ah mas como você conseguiu tirar A área Então Eu tipo assim Tem essa peça lá dentro Eu peguei essa peça aqui E fiquei batendo nela Mas o que eu consegui fazer Eu vou ter que lixar ela até agora Pra ficar ali junto Se não O eixo ele não vai entrar direito Vai ficar travando E ele tá com um Então Se dá uma batida Pegar uma peça De paninha Vai ficar fazendo machucado Ele Pegar e bater E ele vai ficar O ralamento do outro lado Pois do outro lado Não precisa tirar o ralamento Porque é só um miolo dele Que beleza de você rapaziada Quando for um ralamento Se tá lá Eu volto Rapaziada Eu voltei Jantar no outro dia Já Eu montei ela Aqui A roda Que eu tinha falado pra vocês Contei só que é o seguinte A televisão Eu vou indicar o que Se não é bom Se eu não for nada Eu não escutaria Que a própria A gente Que está Aqui Se eu mandar O salão Não está Aqui é o seguinte Eu cheguei Essa peça aqui E eu tinha Diz um vídeo Que o cara Falou Que é um saco De coisa É muito difícil Daí eu tive Que bater Pra coisa Agora Vamos falar Que esse lado Ele tá travado O outro lado Ele gira normal Só que esse aqui Tá travado Ah mas daí A roda Como que é que fica Não Ela vai continuar girando Só que é o seguinte No lugar desse aqui Ele ficar parado E rodar o cubo Ele vai rodar Só Vai rodar isso aqui junto Ele fica rodando Fica rodando E esse aqui não Ó Ó Tô rodando ele Ó Ó Tá vendo Agora ó Esse aqui Ó Não roda Tá travado Então galera Não indica Que vocês fazem isso Se você quiser tirar Ele não vai acontecer isso Mas na hora de pôr Leva na bicicletaria Pra pôr de volta Entendeu rapaziada Talvez eles tenham Uma chave certa Pra isso Mas é isso aí rapaziada Foi um vídeo Meio simples Eu comprei Peças novas Eu comprei Pastilha nova É Comprei Não pode dizer Comprei um suporte De peito E Já chegou E eu vou gravar No próximo vídeo Bom galera Eu vou mostrar Meu guia Ali tudo certinho Gravar pra vocês Aqui O que que Tem nela Aqui Eu vou colocar Pastilha nova Os pneus Eu vou trocar Daqui um tempo Também Porque ano que vem Eu vou comprar Minha moto Fazer minha carteira Comprar meu carro Não vou ficar mexendo Muito nela Daí Entendeu Eu tô mexendo Agora bastante nela Porque a única coisa Que eu faço É ela Entendeu Eu só mexo nela Só Porque onde que eu vou Eu uso ela Entendeu Eu vou Pra qualquer lugar Que eu uso Pra trabalhar Pra ir no mercado Andar Qualquer coisa Que eu vou fazer Eu uso ela Então É por isso Que eu gasto Bastante nela Mas o ano que vem Eu vou fazer 18 Daí eu já Vou gastar com moto Carro E assim vai Claro que vai Continuar vídeo De tanto de moto Tanto de carro Tanto de bicicleta Vai ter Beleza rapaziada No dia que for comprar Vou gravar Que deu tudo certinho Pra vocês Rapaziada Ó Esse tá o guia aqui Esse é o guia Tá topzinho Já tinha gravado No vídeo Só com vídeo Rapidinho Esse é o guia Troquei a coroa Também Ó a coroa ITS ITS Uma marca boa Paguei 149 O guia Eu paguei 50 Então no guia Foi na época Eu comprei junto Com o freio Freio da frente O câmbio Ele é um Microshift É 26 Câmbio top A catraca É GTA Cubo ARC Cês já sabem disso Né Eu tenho que trocar Isso aqui Eu pus isso aqui Tipo se vê Que vai rasgar Pegando isso aqui Pra não pegar no quadro Os pneus Eu vou ter que trocar Eu vou comprar os Max Só que isso Mais pro final do ano Que eu vou juntar Um graninho E vou comprar Daí Depois que eu arrumar Tudo ela certinho Eu não vou gastar Mais nela No ano que vem Beleza Pra você estragar Estragou Não tenho o que fazer Entendeu Porque daí Eu já vou ter a moto É isso aí Rapaziada Do banquinho Da Gil Os freiozinhos Daquele jeito Aí O guidãozinho Da Kawak É isso aí Rapaziada Então Que nem falando A última vez Pra vocês Não fazem isso Em casa Se você quiser desmontar É fácil Desmontar Que nem eu expliquei No vídeo Se eu enfiar A chave 17 E tirar Não é difícil Só que na hora de pôr É bom você levar Na bicicletaria Pra pôr Se você quiser Trocar o rolamento Também Porque se você for Trocar o rolamento O rolamento Vai estar estourado Então não vai fazer Diferença Se você estragar Entendeu Só se você Tipo assim O rolamento Tá bom E Fazer uma geral No cubo Colocar uma graxa Um óleo Entendeu Daí sim Você leva A bicicletaria Pro cara Entendeu Senão o cara vai ferrando Então rapaziada Se inscreva no canal Deixe muito like Compartilhe os vídeos Como pode dizer Vou deixar meu Instagram Aqui Como pode dizer Escreva nos comentários A chave do vídeo Dá uma ideia de vídeo Que eu sempre vou estar gravando Sempre vou estar fazendo Alguma coisa No próximo vídeo Eu vou gravar Hoje mesmo Esse vídeo Talvez eu posto hoje E o próximo Eu posto Outro dia Sobre o meu Que eu comprei As pastilhas Estimando Paguei 108 E meu suporte De peito Paguei 80 e pouco Acho que 81 82 Não lembro Alguma coisa assim Mas rapaziada Chegou acho que Acho que foi Quarta-feira Quarta-terça Não lembro Acho que foi terça Beleza rapaziada Não deu tempo De gravar Porque eu tinha escola Tinha trampo Aí eu tô fazendo Agora eu vou parar De gravar Vou fazer minhas tarefas Porque eu tenho Bastante coisa pra fazer Tá tudo acumulado Rapaziada Eles tão tacando Um monte de trabalho Pra mim Beleza rapaziada Porque no final do ano Eles não vão passar trabalho Não vão passar Beleza rapaziada Acho que é isso mesmo E ativa o sininho Que o Youtube Não tá divulgando os vídeos Beleza rapaziada Valeu Falou Foi Isso aí Obrigado.